Tudo ok com vocês aí? Todos estão me ouvindo? Eu peço a gentileza para que vocês erguem as mãos, se todos estiverem me ouvindo. Sou Luiz Milanês, o senhor está me ouvindo? Sou Luiz, me ouvindo? Ok. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, eu declaro aberto a presente sessão. Convido a todos para que, em posição de respeito, acompanhe a execução do Hino Nacional e Municipal de Aguaí. Hino Nacional e Municipal de Aguaí 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 Aguaí Hino Nacional e Municipal de 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 Aguaí As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Aparecer número 74 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Ao projeto de lei número 36 de 16 de 6 de 2020, que dá denominação de Bosidar Arambazic, a rua localizada no Jardim das Flores. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Aparecer número 75 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Ao projeto de lei número 37 de 16 de 6 de 2020, que dá denominação de Joana Dark Valim, a rua localizada no Jardim Bela Vista. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Aparecer número 76 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Ao projeto de lei número 38 de 16 de 6 de 2020, que dá denominação de Aparecida Conceição Maia de Souza, a rua localizada no Jardim do Éden. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Aparecer número 77 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. Ao projeto de lei número 41 de 19 de 6 de 2020, que dá denominação de Professora Idalina de Almeida Braga, a rua localizada no Jardim das Flores. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Aparecer número 78 de 79 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. E Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 42 de 19 de 6 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 146.535,00. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Aparecer número 80 e 81 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. E Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 34 de 16 de 6 de 2020, que institui o Fundo Municipal de Saneamento Ambiental e de Infraestrutura, FINSAI, do município de Aguaí e da outras providências. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Apareceres número 82 e 83 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. E Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 39 de 17 de 6 de 2020, dispõe sobre a retomada do imóvel doado à empresa Focon, Indústria de Comércio Limitada, ME, através da lei municipal número 2775 de 20 de dezembro de 2017 e da outras providências. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Apareceres número 84 e 85 de 2020, Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação. E Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação. Ao projeto de lei número 40 de 18 de 6 de 2020, dispõe sobre a importância da comunicação de ausência de alunos durante. O período escolar, aos pais ou responsáveis. As comissões concluíram que o projeto de lei está em condições de ser deliberado pelo plenário e estará na ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 27 de 2020, Autor, Odair da Chácara, Assinantes, Luiz Carlos Marreiro, solicita informações sobre serviços sendo realizados no Conjunto Habitacional Tarcísio Alonso. Com a palavra, o vereador Odair. Sr. Presidente, eu gostaria que fosse lido na íntegra esse projeto, esse requerimento número 27 de 2020 e também o 31 de 2020, depois seguidas as duas indicações minhas, a 110 e a 111, por favor. Ah, as indicações 110 e? 111. Ok. Por favor, Sr. Presidente. Obrigado. Requerimento número 27 de 2020. Assunto, solicita informações sobre serviços sendo realizados no Conjunto Habitacional Tarcísio Alonso. Sr. Presidente, considerando que as obras de construção das casas populares do Conjunto Habitacional Tarcísio Alonso estão paralisadas devido ao abandono da empresa responsável por sua execução, considerando que, recentemente, está sendo feita a limpeza do terreno do Conjunto Habitacional e, até o presente momento, não há informações sobre o retorno das obras do empreendimento. Apesar das obras sendo realizadas pela CDHU, a municipalidade deve acompanhar todo o processo da construção das casas populares. Requeira uma mesa ou ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiada ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Quem é o responsável pela limpeza do terreno do Conjunto Habitacional Tarcísio Alonso, qual foi o custo da realização à limpeza dos terrenos? 2. Será feita somente a limpeza do local ou as obras de construção das casas populares serão retomadas? 3. A Prefeitura recebeu alguma notificação do CDHU sobre a previsão e retomada da construção das casas populares? 4. Quais são as pendências para reiniciar as obras de construção das casas populares? Sala de Sessões, vereador João Silva, 17 de junho de 2020. Odair da Chácara, vereador Luiz Carlos Marreiro, vereador. 3. A Prefeitura recebeu alguma notificação do CDHU sobre a previsão e retomada da construção das casas populares? 4. Encaminho o requerimento número 27 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. 5. Requerimento número 28 de 2020. Vereador Luiz Carlos Marreiro, solicita informações sobre asfaltamento das vias públicas no município. 5. Encaminho o requerimento com a palavra ao vereador Marreiro. Eu gostaria que fosse ser lido na íntegra, seu presidente. Esse aí e mais os outros que também tem aí para ser lido na frente, tá bom? Todos da sua autoria, senhor Marreiro? Isto. Ok. Requerimento número 28 de 2020. Assunto. Solicita informações sobre asfaltamento das vias públicas no município. Senhor presidente, considerando que recentemente foi asfaltado uma rua no Distrito Industrial 1, próximo à empresa Lidercraft, considerando que há vários trechos de vias públicas de grande importância para a cidade, que não estão pavimentadas, causando uma série de transtornos aos munícipes. E exemplos de trechos dos bairros Jardim Aeroporto, Montevidéu, entre outros. Inclusive, são constantes as indicações feitas pelos vereadores desta Casa de Leis, para que sejam tomadas providências pelo Executivo. Considerando que é a função do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo. Requeiro à mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Qual foi o custo para fazer o asfaltamento do trecho da rua localizada no Distrito Industrial, próximo à empresa Lidercraft? 2. Qual a origem da verba para fazer o asfaltamento do referido trecho? 3. Quanto aos locais onde não há pavimentação asfáltica, existe previsão para asfaltar os seguintes trechos de vias públicas no município? 3. Trecho final da estrada do tanque até o limite do perímetro urbano, do bairro Jardim Aeroporto. 3. Trecho inicial da estrada, sentido do Morro Vermelho, próximo ao bairro Dona dos Anjos Macedo. 3. Até o limite do perímetro urbano, no local. 3. Trecho entre a avenida Sebastião Biasso e o loteamento Diva Assade. 3. Trecho que liga a rua João Barbosa e a avenida José Francisco Selber, no bairro Montevidéu. 4. Ruas do Jardim das Rosas 1 e 2. Sala das Sessões, vereador João Silva, 17 de junho de 2020. Luiz Carlos Marreiro, vereador. Encaminho o requerimento número 28 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 29 de 2020. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicita informações sobre comparecimento da Secretária da Saúde ao trabalho. Com a palavra o vereador Serginho Martucci. Sr. Presidente, mesa diretora e demais vereadores, boa noite. Sr. Presidente, gostaria que fosse lido na íntegra o requerimento 29 de 2020 e o 30 de 2020. Por favor, Sr. Secretário. Obrigado. Requerimento número 29 de 2020. Assunto, solicita informações sobre comparecimento da Secretária da Saúde ao trabalho. Sr. Presidente, considerando que, segundo informações da Secretária Municipal da Saúde, Sra. Silva Valota, não tem comparecido ao trabalho durante essa pandemia. Considerando que é a função do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo. Requeria uma mesa, ouvido plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Qual o horário de trabalho da Secretária da Saúde, Sra. Silva Valota? 2. É verídica a informação de que ela não tem comparecido ao seu trabalho nesse município como Secretária de Saúde? 3. Se for verdade essa informação, por qual motivo isso está ocorrendo? 4. Qual a idade da Secretária da Saúde? Ela está no grupo de risco? Se a resposta for sim, juntar comprovante de idade e do problema de saúde. 5. A Sra. Silva Valota tem recebido integralmente o seu salário durante essa pandemia? 6. Qual é o seu salário mensal? Sala de Sessões, vereador João Silva, 24 de junho de 2020. Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, vereador. Encaminhe o requerimento número 29 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 30 de 2020. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, solicita informações sobre o Centro Médico para Tratamento da Covid-19. Requerimento número 30 de 2020. Assunto, solicita informações sobre o Centro Médico para Tratamento da Covid-19. Sr. Presidente, considerando que foi construído um Centro Médico para Tratamento da Covid-19, anexo ao pronto-socorro municipal, tendo sido gasto um valor expressivo de recursos públicos no local, considerando que é função do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo. Requer uma mesa ouvida o plenário, observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Quantos profissionais da área de saúde trabalham no Centro para Tratamento da Covid-19, construída em nosso município? 2. Qual a capacidade de atendimento nesse Centro de Tratamento do Covid-19? 3. Quantos pacientes já foram atendidos nesse local até o presente momento? 4. Algum paciente contaminado pelo coronavírus já foi internado nesse local? Em caso afirmativo, quantos pacientes já foram internados? 3. Quantos respiradores de ar estão instalados nesse Centro de Tratamento da Covid-19? 6. Em caso do paciente necessitar de internação, ele permanece no Centro de Tratamento da Covid-19 de Aguaí ou é encaminhado para São João da Boa Vista? 7. Caso haja o encaminhado para São João da Boa Vista, por quais motivos o paciente é encaminhado? Sala de Sessões, Vereador João Silva, 24 de junho de 2020. Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Vereador. 6. Em caso do paciente necessitar de internação, encaminhe o requerimento número 30 de 2020 à ordem do dia da próxima sessão. Requerimento número 31 de 2020, Vereador Dair Gachaca, solicita informações sobre reforma da praça do bairro Vila Nova. Requerimento número 31 de 2020, assunto, solicita informações sobre a reforma de praça no bairro Vila Nova. Sr. Presidente, considerando que está sendo feita a reforma da praça no bairro Vila Nova, localizado na rua Delmo Serene das Neves. Considerando que a função do vereador fiscalizar os atos do Poder Executivo, requer a mesa ouvir do plenário observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. 1. Qual o valor previsto para fazer a reforma da praça? 2. Qual o prazo para a conclusão da reforma da praça? 3. Qual a empresa responsável pela reforma da praça? 4. Foi feito algum processo licitatório para a escolha da empresa? Sala de sessões, Vereador João Silva, 24 de junho de 2020, Odaír da Chácara, Vereador. Encaminhe o requerimento número de 31 de 2020, a ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 30 de 2020, Vereador Luiz Antônio Milanês, pelo falecimento da senhora Tereza Virdoline da Silva. Encaminhe a moção de pesar número 30 de 2020, a ordem do dia da próxima sessão. Moção de aplauso número 31 de 2020, Vereador Edinho Marte, aos produtores rurais e colaboradores que atuaram nas ações de pulverização e desinfecção no município de Aguaí, em combate ao Covid-19. Encaminhe a moção de aplauso número 31 de 2020, a ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 32 de 2020, Vereador Luiz Antônio Milanês, pelo falecimento da senhora Jacira Favarão Garrido. Encaminhe a moção de pesar número 32 de 2020, a ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 33 de 2020, Vereador Juan Landiva Espogino, pelo falecimento da senhora Iracema Cipriano Duarte. Encaminhe a moção de pesar número 33 de 2020, a ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 34 de 2020, Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, pelo falecimento do senhor vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Encaminhe a moção de pesar número 34 de 2020, a ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 35 de 2020, Vereador Luiz Antônio Milanês, pelo falecimento do senhor Albertino Ferreira de Andrade. Encaminhe a moção de pesar número 35 de 2020, a ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 36 de 2020, Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, pelo falecimento da senhora Judite Pereira Brett Fisch. Encaminhe a moção de pesar número 36 de 2020, a ordem do dia da próxima sessão. Com a palavra ao vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Com a palavra ao vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci, Queria ler na íntegra essa indicação? Por favor, seu secretário. Indicação número 109 de 2020. Autor, Cezinha. Assinantes, Luizão da Farmácia, Uelandio Espogino, Guto Moraes, Ricardo Guinan, Edinho Marti, Igor Port e Luiz Antônio Milanes. Solicita a construção de um velório no Cemitério da Saudade. Cemitério Novo. Indicação número 109 de 2020. Assunto, solicita a construção de um velório no Cemitério da Saudade. Cemitério Novo. Senhor Presidente, considerando o desconforto que as famílias enlutadas enfrentam no momento de sepultamento dos seus entes, tendo em vista que é necessário se deslocar do velório municipal localizado no Cemitério da Paz até o Cemitério da Saudade, localizado na Avenida Miguel Biaso. Considerando que o Cemitério da Saudade dispõe de um espaço para a construção de um velório próprio, e assim acolher de forma digna os familiares e amigos no momento, na despedida de seus entes queridos. considerando que estamos passando pela pandemia de Covid-19 e atualmente todas as ações do Executivo devem se concentrar na saúde e bem-estar da população. Contudo, após o controle da Covid-19 em nosso município, deve-se realizar esforços para o cumprimento da presente indicação. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e envide esforços visando a construção de um velório no Cemitério da Saudade. Sala das Sessões, vereador João Silva, 24 de junho de 2020. Cezinha, vereador. Guto Moraes, vereador. Edinho Marte, vereador. Juan Landiva, vereador. Ricardo Guinan, vereador. Igor Porte, vereador. Luizão da Farmácia, vereador. Luiz Antônio Milanes, vereador. Indicação número 110 de 2020. Vereador Dair da Chácara. Reitere a indicação que solicitou melhoras no escoamento de água na rua Américo Van Nussi. Indicação número 110 de 2020. Assunto. Reitere a indicação que solicitou melhorias no escoamento de água na rua Américo Van Nussi. Senhor presidente, considerando que este vereador que subscreve recebeu várias reclamações de munícipes para solucionar o problema de escoamento de água existente em toda a extensão da rua Américo Van Nussi. Principalmente no período da chuva, se tem causado enorme transtorno para os moradores da referida rua. A água fica empoçada de frente às residências, tendo em vista que não há o escoamento da água. A água fica empoçada, gerando risco, inclusive, da proliferação de mosquitos, transmissores de dêndio. Considerando que este vereador que subscreve já solicitou providências em relação ao assunto, mas que até o momento não foram atendidas pelo Executivo. Reitero ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade para que seja realizado um estudo visando a solução do problema enfrentado pelos munícipes da rua Américo Van Nussi. Sala de sessões, vereador João Silva, 24 de junho de 2020. Odair da Chácara, vereador. Indicação 111 de 2020. Vereador Odair da Chácara, solicita construção de redutor de velocidade na Avenida Miguel Biaso, altura do número 675. Indicação 111 de 2020. Assunto, solicita construção de redutor de velocidade na Avenida Miguel Biaso, altura do número 675. Senhor presidente, considerando diversas reclamações de moradores da Avenida Miguel Biaso em relação ao tráfego de veículos em alta velocidade no local, colocando em risco a integridade física dos munícipes. Indico ao senhor prefeito municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e providencie a construção de um redutor de velocidade na Avenida Miguel Biaso, altura do número 675, em frente à loja de automateriais de construção. Dentro dos padrões da legislação vigente, devidamente sinalizado, com o intuito de proporcionar maior segurança aos nossos munícipes. Sala de sessões, vereador João Silva, 24 de junho de 2020. O Dair da Chácara, vereador. Com a palavra, ao vereador o senhor Luiz Milanês. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria que fosse lida na íntegra essa minha indicação a 112 de 2020. Ok. Por favor, se espetar. Indicação 112 de 2020. Vereador Luiz Antônio Milanês. Solicita o plantio de mudas de árvores frutíferas no município. Indicação número 112 de 2020. Assunto. Solicita o plantio de mudas de árvores frutíferas no município. Senhor presidente, considerando que esse vereador que subscreve construiu 464 casas pela CDGOL e também a escola professora Ester Gonçalves de Barros Braga no bairro Dona dos Anjos Macedo. Deixando uma área verde com a plantação de árvores frutíferas como mangueiras, pecegueiros, pitangas, acerola, uvaias, jabuticabeiras, etc. Diversas árvores nativas como jatobá e outras. Considerando que com o passar dos anos muitas árvores foram cortadas até chegar na situação atual. Não tendo um local para as pessoas que exigem nas adjacências desfrutarem da natureza. Recentemente, a Prefeitura Municipal realizou o plantio de 400 mudas de árvores. Os locais escolhidos para o plantio das mudas foram a represa de captação de água e a área verde no bairro dos Anjos Macedo. sendo 240 mudas plantadas no bairro dos Anjos Macedo. Entre as espécies plantadas estão ipês, dedaleiro, guarantã, arueira, pimenteira, pau-viola e araçá amarelo. Reivindicação que este vereador tem feito há vários anos por meio de indicações que finalmente foi acatada pelo Executivo. Para complementar esta excelente ação da Prefeitura, seria de grande importância para o município, do plantio em todo o município, de árvores frutíferas como mangueiras, pessegueiros, pitangas, acerolas, uvaias, japticabeiras, entre outras espécies que existem pela cidade. Diante do exposto, indico ao senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente da municipalidade e estude a possibilidade de se fazer o replantio dessas árvores no Parque Ecológico Centenário Dona dos Anjos Macedo, sala de sessões vereador João Silva, 25 de junho de 2020. Luiz Antônio Milanês, vereador. Todas as indicações serão encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta, algum vereador deseja fazer o uso da palavra no expediente? Com a palavra, o vereador Adinho Marti. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, novos vereadores e aqueles internautas que nos acompanham agora. Duas coisas muito simples. Primeiro, fazer um agradecimento muito especial à Prefeitura de Aguaí, em nome do prefeito Alexandre Araújo, por estar concedendo na noite de hoje aqui, encaminhando o projeto de uma rua que leva o nome de meu pai. Isso, para mim e para minha família, de um valor inestimável, quitando ainda, ocupando o cargo de vereador e poder participar de uma situação dessa, realmente é um motivo de muito orgulho de alguém que fez tanto por mim e por muitas pessoas. E falar um pouquinho também dessa moção de aplausos que eu fiz, que eu propus, em nome dos produtores rurais e de todos os colaboradores. É sabido por todos que durante praticamente três meses, 12 semanas, os produtores rurais semanalmente realizaram a ação de desinfecção no município, sendo o município pioneiro e talvez o único no país a ter feito essa ação de forma tão consecutiva e tão atuante. Para vocês terem uma ideia, o município de Mojimirim começa a fazer agora a partir dessa semana, numa situação que a Aguaí já se antecipou. Então, a dificuldade de trazer todos esses equipamentos para o município, a dificuldade de se manter esse pessoal, a dificuldade logística de se organizar toda essa situação. Eu acho que é mais do que merecido a todos aqueles que participaram dessa ação o reconhecimento por essa casa. Então, por isso, faço aí a propositura dessa moção e espero ter o apoio dos nobres falhos. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Mais algum vereador? Como nenhum vereador se manifestou, passaremos a ordem do dia e o senhor secretário fará a leitura das matérias. Requerimento número 17 de 2020. Vereador Dair da Chacra, solicita esclarecimento sobre a paralisação das obras do hospital. O requerimento número 17 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 29 de 2020. Vereador Luiz Antônio Milanês. Pelo falecimento da senhora Altair Valim Mat. A moção de pesar número 29 de 2020 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? com a palavra ao vereador Marreiro. Senhor presidente, aos nobres vereadores e senhoras e senhores. Eu vim fazer um apelo a um pedido da população que trabalham na feira, que vende roupas. eles vieram falar comigo que são famílias que precisam ganhar o seu dinheiro, precisam ganhar o seu sustento, tem família para cuidar e a gente até agradece do prefeito deixar o povo que está vendendo na feira lá, os que vendem legumes e verduras e os demais. Então, eu queria fazer um apelo para que deixasse esse povo trabalhar lá também, que são poucos, são meia dúzia de pessoas que vendem roupa na feira. já que o nosso comércio está de portas abertas dentro das regras que a prefeitura está exigindo, então eu gostaria que esse povo tivesse a liberdade de poder trabalhar na feira também, porque eles também necessitam desse trabalho. Foi esse um apelo que eles fizeram para mim e eu estou aí fazendo esse apelo ao nosso prefeito ou seja lá quem é o encarregado lá da feira livre nossa aí, porque o mesmo povo que frequenta onde compra verduras e legumes é o mesmo povo que vai passar por lá, quer dizer, não vai vir gentarada para comprar roupa ali, é os mesmos que às vezes costumam comprar, então não vai ter problema nenhum que o próprio povo que passa na feira comprando os seus legumes e verduras, que venha também ali comprar uma roupa desse povo que precisa tanto quanto qualquer um dos outros ali. Gostaria muito que estudasse com carinho e que voltasse a deixar esse povo trabalhar normalmente como sempre trabalhar, porque na realidade aonde eles estão ali menos gente frequenta ainda, porque a gente vai lá na época antes da pandemia, a gente já via que não era tanta gente que ia lá, mas o pouco que ia ajudava eles, porque é dali que eles tiram o sustento da família deles. Então, por favor, eu gostaria muito que fosse atendido esse pedido, não por ser eu que estou pedindo, pedido por eles, porque eles também são gente como a gente. Muito obrigado. Uma palavra ao vereador Mineirinho. Boa noite. seu presidente, vice-presidente, secretário e os novos vereadores. Seu presidente, gostaria também como Marreira aí fazer um apelo para o nosso prefeito aí. Já faz quase quatro anos que eu venho batendo na tepa, venho cobrando a respeito da nossa iluminação da Avenida Sebastião Bias. Rapaz, durante a noite ali, você vê é coisa tão linda ali, a população fazendo caminhada ali durante a noite ali. a escuridão e a população fazendo caminhada. Então, eu faço o apelo aqui para o prefeito que tome a providência que faça essa iluminação dessa Avenida Sebastião Bias, que ilumina essa Avenida Sebastião Bias, para a população estar fazendo suas caminhadas durante a noite, fazendo seus exercícios durante a noite e seria de grande que seria de grande importância para essa população do nosso bairro aqui, Vista Colina, Monte Libro e outros demais aí de baixo também que veio fazer as caminhadas, atividades físicas durante a noite. E também para evitar a população de vão das pessoas jogando lixo na Avenida durante a noite e então até evita um pouco. Eu faço aqui meu apelo que possa estar tomando providência a respeito dessa Avenida. É impossível acabar nosso mandato durante quatro anos e não vai conseguir fazer uma iluminação numa Avenida que o Tião Bias deixou tão pronta no ponto de fazer a iluminação. Eu faço meu apelo aqui que ele possa tomar essa providência e faça essa iluminação tão rápido possível aí. Espero. Muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Ricardo Guinan. Boa noite, senhor presidente. Vereadores, internautas e demais pessoas. Eu gostaria até de falar sobre essa reclamação do Mineirinho aí. Essa Avenida aí. Na época sobre a Avenida, foi comprado com dinheiro da educação seis alqueires de terra. Seis alqueires de terra. na época fizeram uma avenida extremamente grande, né? Que poderia, pelo valor do asfalto, poderia ter feito a iluminação central. Você vê quanto erro existiu no passado. Aqueles postes tem iluminação dos dois lados. Aqueles postes para começar, eles teriam que ser centrais. Por quê? Porque eles têm duas lâmpadas do lado direito e duas do lado esquerdo. E eles estão na lateral da avenida. E já começou o negócio lá atrás com isso. Complicado, né? Seis alqueires, dinheiro da educação. E nós tivemos uns idebes, uns índices de idebes muito baixos na área da educação. Ao invés de se dar uma qualidade de ensino, foram comprar seis alqueires lá e mais aqui na... Onde era cerâmica antigamente, aqui em cima na beira da pista com dinheiro da educação. Só que os nossos idebes eram fracos. Então, fizeram um sistema de drenagem também lá que quase que foi jogado naquele córrego ali, né? Ali embaixo, sem fazer a ligação na represa do Interlagos lá embaixo porque teria que desapropriar áreas, simplesmente um projeto meio esquisito, né? Vamos dizer assim. Então, foi um erro atrás do outro ali. com certeza, essa avenida poderia estar muito melhor se tivesse uma devida fiscalização na época. Como eu falei, os postes centrais, uma ciclovia central e vamos buscar informação porque que não ligaram esses postes ainda. Vamos buscar. Obrigado, senhor presidente, para o momento só isso. Mais algum vereador? Como nenhum vereador se manifestou, nada mais havendo a ser tratado, eu agradeço o comparecimento de todos e os convocos para a próxima sessão sobre a proteção de Deus e encerro a presente. e aí o o o